O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o país resgatou a credibilidade internacional e que a economia está dando certo. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a situação atual do país gerou a recomendação de compra da moeda brasileira. Acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro também citou a geração de novos empregos. O Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora. No ano passado foram, no ano passado, no mês passado, foram mais de 250 mil empregos. Muito bom, muito bom. As empresas estão recomendando, lá fora estão recomendando comprar real, esse, Paulo. Então é mais uma sinalização que está dando certo a economia nossa. Então, lá fora estão recomendando comprar dólar, comprar reais. Qual tem mais dados da economia, Paulo? A economia está voltando, a economia está voltando e vê. Em mês passado, 250 mil novas empregos, como o presidente falou, e 300 mil novas empresas. Durante a conversa, o presidente voltou a criticar a política de isolamento, que, segundo ele, prejudicou as empresas. As empresas foram destruídas. Aquela história fica em casa. Lembra que eu falava? Segui tratado o vírus e a economia. Com certeza. O pessoal está dando pancada em mim, né? Ei, 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 olha o problema aí. Se não é o trabalho da equipe econômica, do açude emergencial, socorros a pequenos e microempresas, rolagem de dívidas de estados.